Oi galera, tudo bom? Ó gente, tô vendo aqui no perfil do 7 Minutos porque eu tô vendo que surgiram várias dúvidas sobre o Seja Membro do 7 Minutos então a gente abriu essa caixinha de perguntas manda suas perguntas sobre o Seja Membro e nós vamos responder, é nóis Essa provavelmente é a reclamação mais recorrente que a gente tá vendo referente ao Pergunte Minutos e o duelo de titãs no Seja Membro eu vou responder nos outros stories o porquê disso direitinho gente, a questão é muito simples se não fosse através do Seja Membro o duelo de titãs e o Pergunte Minutos nunca iriam voltar como muitos de vocês sabem o YouTube mudou as políticas do site há bastante tempo e agora o YouTube é uma plataforma family friend então o que isso quer dizer? conteúdos onde você fale palavrão onde você seja agressivo onde tenha conteúdo de baixo calão conteúdo que não é amigável para a família esse tipo de conteúdo gera desmonetização tem perda de alcance prejudica o desempenho do canal que publica como um todo então a gente não teria como lançar isso nos 7 minutos o duelo de titãs e o Pergunte Minutos para quem acompanha sabe como são as músicas sabe como são os vídeos também o conteúdo o nosso jeito de criar para fazer graça e ficar divertido é um conteúdo que não é family friendly e se a gente publicasse isso no YouTube desse jeito o YouTube iria prejudicar os 7 minutos então a única forma de fazer é pelo Seja Membro porque a gente faz e ainda consegue ter um retorno sem prejudicar o canal bom a gente falou lá no trailer né em 7 dias vai começar gente exatamente os legionários de ouro e os legionários de diamante é que vão ter acesso ao 7MZ Comics inclusive é bom vocês saberem gente não é só o Game Over Squad o Game Over Squad é o primeiro mangá que estamos produzindo mas se a gente tiver um retorno legal vão ter vários a verdade sobre essa pergunta é que a gente não sabe ainda porque o Seja Membro do YouTube é uma função nova então várias coisas a gente vai descobrir ao longo do caminho mas caso quem se inscrever depois não consiga ver o conteúdo antigo a gente dá um jeito de relançar não tem problema